Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Juliano e hoje eu quero trazer o lançamento da Rata Laica, o lançamento da semana. O Hill Console Edition. Bom, o Hill é um jogo muito tranquilo, ele é de point-click pessoal e tem uns puzzles também para resolver. Então, por isso eu fiz a gameplay para vocês ir acompanhando aí e tirar essa platina aí na marmoral, beleza? Eu só peço para você que se não for inscrito no canal, que se inscreva e ative o sininho. E que todos curtam o vídeo. Se gostarem, dê aquele joinha para nos ajudar. Então pessoal, como vocês estão vendo, eu já iniciei a gameplay. Nas partes que forem necessárias eu volto a comentar. E bom jogo para todos. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?